Porque ele vive, posso crer no ar E você vai ter o amanhã em nome do Senhor Jesus Porque ele vive, em outra hora Mas eu bem sei, que eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Diga mais uma vez porque ele vive, se você crê nisso Porque ele vive Porque ele é o amanhã Porque ele vive Mas eu pensei, que eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que me deixou Que me deixou Porque ele vive, se você crê nisso